Salve, salve galera, eu sou o Alain, sejam todos bem-vindos ao Auto Em Motion e bora aproveitar o feriadinho do carnaval aí né, pra postar um monte de vídeo mano, vou gravar o máximo de vídeo que eu puder pra deixar tudo guardado pra ir soltando durante os dias dessa semana e da semana que vem, demorou? Mas antes de começar já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e também entre no Discord e no Telegram que eu tô sempre lá trocando uma ideia, assistindo uns animes, quem sabe, tá ligado? Compartilhando a minha tela aqui pra gente assistir uns animes, dando umas risada, demorou? Então entra lá que é a forma mais fácil de você falar comigo, demorou? E agora assim dá um dos recados, então bora continuar de onde a gente parou do capítulo 134 de Louquisme que é o arco do culto, ó, ó, o culto parte 3, mano, ó, pelo que me falaram esse arco aqui é doideira máxima, mano, ó Então vamos começar, vamos começar, vamos começar, mano, ó, esse bagulho aqui tá muito errado, mano, muito errado, ó, é o paraíso e nós estamos aqui, mano, a mãe desse moleque aqui, velho, completamente insana, né, mano? Pastor, tá vendo isso? O quê? Pessoas, elas devem vir aqui nesse campo de oração, bicho, e todo mundo com uma cara esquisita, mano, ah, meu Deus, eles estão nos saudando, mas parece que, mas parece, não acho que eles estão fingindo Mano, olha aqui essa cara desses malucos, velho, tá louco, velho, tá maluco, mano, o que que é essa? Ué? Ué? Por que que estão com um bagulho aqui, ó? Os crentes do paraíso são muito felizes, hehehehe, olá, e será que é minha imaginação? Mano, vai dar muito ruim isso aqui, pô, a gente ainda não chegou, estamos quase lá Um filhotinho, que fofinho, ei, vem aqui, rapaz, vem cá, de repente, ui Que isso, do nada? Como você usa? Você não tem bons modos? O que bons modos? O que foi? Esse cachorro é seu? O quê? Ué, que isso? Do nada, um cachorro, o quê? Peraí, o que tá rolando, velho? Do nada, um cachorrão, mano, tá louco? Obrigado, senhor Jin Sung, fique atrás de mim São cachorros, mano Mano, mas esses cachorros aqui não tá muito felizes, não, pô, do nada Ué, o que que tá acontecendo aqui, é? E tem muitos deles, mano, uma pedra? Muito amor e compaixão, por favor, tenha misericórdia de nós Em nome do Espírito Santo, amém Por favor, sejam mais corteses, vocês serão julgados Mano, olha a cara Ô, tá maluco, esse autor, ele é doente, ele é completamente psicopata das ideias, mano Olha isso aqui, ó, olha a cara do cara, maluco, um coringo aqui, ó, metendo um coringa, mano Tá louco, velho Aquela carne, você estava carregando ela Ah, não era uma pedra, não, era uma carne que ele tacou, um pedaço de carne Nossa, parece ser um pedaço de pedra, né? Mano, era uma carne mesmo, tá ligado? Que ele tacou pros cachorros, velho Meu amigo Você estava carregando ela, gente, você está bem? Mas que vergonha Mano, tá muito errado isso aqui, foi muito errado, mano Mas que tipo de retiro é esse, né, mano? Os adultos e as crianças se separaram? Ué? Os adultos vão para a capela e as crianças vão para a área estudantil E olha a cara de todo mundo, tá ligado? De psicopata, mano E é para ajudar a focar nas atividades Deixem seus telefones e outros dispositivos aqui, vamos lá Pastor, o que é deixar os celulares? Isso aqui é escola? Isso é normal em retiros de oração, o que nós vamos fazer? Yunhan, não se preocupe, eu falei para as outras pessoas sobre aqui Prestem atenção nas palavras do Senhor, crianças, vamos lá Mano, vai dar muito ruim, mano Meu Deus, vai todo mundo morrer, mano Vai todo mundo morrer Se eles não conseguirem entrar em contato conosco, virão atrás de nós Eu vou até o final disso, então fique onde está por enquanto Tome conta Ainda assim, é bem divertido, não temos adulto conosco Todos nós vamos rezar juntos essa noite É, tome conta dos outros por mim, né? Mano do céu, velho, mano A área estudantil é um container? Sim, isso é bem legal Crianças novas, eles estão aqui Crianças novas, mano Nossa Estudantes do Fundamental Queria que eles fossem colegiais Bom, pelo menos eles não são do primário O quê? O que está acontecendo aqui, velho? Bem-vindos, podem entrar Mano, olha a cara desses malucos aqui, velho Meu Deus do céu, vai dar muito ruim isso aqui, mano Vocês estão no Fundamental, certo? Sim Que ano são? Segundo ano Nossa, vocês são mais velhos, eba Ih, mano Ih, que papinho, mano Vocês são os primeiros que são do Fundamental Nós temos quatro colegiais e três do Fundamental Ok, eba, eba Agora somos dez ao total Não precisa ficar timidos, rapaz Vamos nos divertir juntos Basta relaxar, relaxem Quais são seus nomes? Eu sou Jin Sung, eu sou Mijin Nesse lugar parece normal Agora será que eu devo contar a eles? Jin Sung, pode vir aqui fora um instante? O quê? Eu tenho algo pra falar com você Mano Caramba, tá muito estranho isso aqui, velho Que bom, ia ver esses malucos Tudo psicopata, mano Tá maluco Ué, deu um socão nele Que isso, do nada Um culto Ele ficou puto, tá ligado? Você tá louco? Você me trouxe num culto, cara Você tá maluco, velho Tá louco? Você disse que acha que isso aqui é um culto? Eu ainda não tenho certeza Mas pensei que deveria lhe contar Não Não, não, não Não deveria contar, não Imagina Já entendi Você veio por causa da sua mãe Mas eu estou irritado porque ele trouxe a Mijin, mano Alguém que gosta da Mijin Nunca colocaria em perigo assim Verdade, mano Verdade Meu Deus do céu Eu já sabia Foi quando você pediu por dois desejos As pulseiras do desejo Ah É que ele pediu pra Pra ter Ah, entendi, entendi Este ano eu vou vencer o campeonato de boxe e me confessar É por isso que estou me esforçando tanto para te superar Eu também Deixe esse lugar comigo Eu vou proteger ambos Mijin e você O meu pedido também foi o mesmo O quê? Aquela cruz Peraí, peraí, peraí Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, tá ligado? Os pedidos lá que ele fez Provavelmente foi Um foi pra Tipo, que ele ficasse com a Mijin, tá ligado? Mas do nada Eles trocaram de assunto pra aquela cruz Porque tem um cara pendurado nela, né? Tem Tem alguém nela Vamos ver mais perto Por que eles estão demorando? Não podem ficar perambulando por aí Como se fossem suas casas Está tarde O que eles poderiam estar conversando? Ih, meu Deus do céu Vai dar ruim, né? Ei O que vocês estão fazendo? Ei, maninha Estamos brincando de julgamento Tome o amigo, velho Sim, não quer tentar aqui Que isso? Tá louco? Uma barata? Eles estão rucando as pernas das baratas, velho Crianças, larguem isso agora Vocês não podem fazer isso Por que não? Nós somos os escolhidos Ah, tá trolando, pô Eles estão trolando Nós fazemos parte das 666 pessoas Essas crianças são estranhas, velho Você também pode julgar, mijinho Já que você também é uma das 666 pessoas, velho Tem bastante aqui Então experimenta Sem chance Mano, eles ficam rancando as pernas das baratas, mano Meu amigo, velho Não? Como você é grossa Você é a sextuagésima E eu sou a vigésima O que é isso? Vai colocar na boca dela Não, não, não Eu cheguei aqui primeiro Eu fui escolhida antes de você Aqui Dá uma mordidinha Meu Deus, mano Meu amigo, velho Meu amigo Não, mano O autor perdeu a linha Perdeu a linha Perdeu a linha Se perdeu no personagem, mano Perdeu a linha Mano, os caras estão comendo barata, velho Meu amigo Meu amigo Tão louco, velho Tão louco, né Mas vamos lá, né Capítulo 135 Mas o que é isso? Uma pessoa aí Está na cruz Mano, eles Mano, olha isso aqui, velho O que que tá acontecendo Nesse arco aqui, tá ligado? Do nada Mano, a obra se transforma Numa parada Completamente maluca Do nada, né Ah, se bem que essa obra aqui É maluca desde o começo, né Mas, meu amigo Puta, eles foram longe, mano Ele está morto, senhor Que? Vocês precisam fugir Fugiram daqui Que? Você também pode julgar, mijinho Nossa Ah, voltamos lá naquela parte Nossa, ele vai colocar barata na boca dela, velho Abri Abra bem a boca Não Que isso, mano Alguém me ajude Toma um socão aí Pra você ficar esperto Toma um socão aí Vai, lixo Tá maluco, pô? Jin Sung Espere por mim Nossa, ele já saiu surrando Todo mundo na frente, tá ligado? Ele tá puto Ele tá puto, velho Ele é rápido e tão confiante A Mijin é confiante também A Mijin é confiante também Ah, pode crer Mas e eu? Vamos embora, Mijin Isso aqui não é uma igreja O quê? Jin Sung Eles estão rindo Mano do céu Os caras tão apoiando e tão rindo, mano Isso é louco, velho Membros de um culto, velho Eles acreditam em um deuscão Caramba, velho O que? Deuscão Rápido, Mijin O que é isso? Um sino? Tá maluco O que é isso? Deuscão Eles gostaram de se matar, velho Os caras tão louco Os caras tão louco, velho Tão louco Os caras tão maluco, pô Começaram a dar a cabeçada no chão, velho O quê? Olha lá Deus cão Deus cão Por que eles tão batendo suas cabeças? Temos que ir, Mijin Vamos atrás da mamãe e do pastor Esse sino tocando é a nossa chance, mano Tá maluco, pô E... O que é isso? Cachorro do nada, Mijin, aqui Deus cão Ah Meu, é por isso que ele falou Você não tem modos lá no comecinho Porque eles louvam o Deus cão Que é um cão, literalmente Meu amigo, velho Deus cão Nós recebemos a sua salvação Nós somos os escolhidos Todos aqueles que não foram escolhidos Serão julgados No dia que as 666 pessoas forem escolhidas O mundo terá o seu fim Deus cão Por favor, cura os meus olhos Mano, a mãe dele tá maluca, né? Nossa, que loucura, velho E abençoe o meu filho Traga a paz para a minha família Eu trouxe tudo Todo o dinheiro que eu tenho Aceite isto, minha E me ilumine Mano do céu, velho Passou, vem aqui fora Não tem ninguém aqui fora Jinsung Mano do céu, velho Pessoa servindo a um Deus cão Satã está fazendo seu jogo perverso Sinto muito por não conseguir sair com a sua mãe Vamos salvar ela assim que fugimos daqui Não, tudo bem Isso tudo é por causa da minha mãe Ah, deixei ela lá, pô Tá maluco A menina ficou louca lá Dando cabeçada no chão Gritando Deus cão Enquanto um cachorro mija ali, velho Tá louco, pô Isso é verdade mesmo Tem alguém que pode servir de testemunha Podemos confiar nele? Sim, ele diz que tem um jeito de sair daqui Ele é Eu sou um jornalista Ah, ele que tava na cruz, mano Caramba, velho Recebi uma inflação que é veria um culto De servidão a cachorros, né? Me infiltriam no lugar para conseguir evidências Não posso falar em muitos detalhes Mas o que ocorre por aqui Está muito além do que podemos imaginar Estava tentando sair daqui Enquanto procurava por minha mochila Com as evidências que enterrei Mas eu fui pego E acabei daquele lugar Na mochila tem um telefone Assim podemos sair deste lugar Fingiremos quando o sino tocar Eu vou atrás da mochila antes Ih, esse cara aqui também Não me parece muito safe não, mano Não, tá me parecendo muito safe não, velho Nós nos encontramos aqui Olha lá Senhor, qual o problema? Você, o que vocês fizeram? O líder? Vocês trouxeram o líder do culto? Como assim? É o quê? O que é? O quê? Peraí, eu estou voltando aqui É porque é o pastor? Não, não é possível que é o pastor Meu Deus Meu Deus Meu amigo Qual o problema? Vocês, o que vocês fizeram? Vocês, o que vocês fizeram? O líder? Vocês trouxeram o líder do culto O pastor é o líder do culto Meu amigo, velho Muito obrigado pela dica Então, era aqui que você estava escondido? Mano, mijim Mano, tá maluco, pô Você está tentando escapar do meu paraíso? O pastor tá maluco, velho O pastor tá maluco, velho Minhas crianças vão pegar ele Tá louco, velho Não acredito que a carne foi roubada por ele Como você pode ser tão descuidado? Eu sinto muito As saídas estão bloqueadas Eles estão farejando o rastro dele Deus cão Temos que encontrar ele Isso é uma ordem do Messias Meu Deus, velho Ele está sem a mochila e sem a carne Agora ele é como um rato preso numa ratoeira Mas antes Aqueles que soltaram o criminoso Mano do céu Ah, o jornalista fugiu Mas eles prenderam eles, mano Os moleque Meu Deus do céu Que caramba é isso aqui, velho Mano Os cachorros estão loucos, velho Os cachorros estão loucos Eles são filhos do demônio Um chama Elhan Vamos matar todos eles Dizem que ele ajudou o criminoso Quem Elhan? Eles disseram Elhan Elhan vai ser julgado, vai Ai, o seu filho vai rodar, pô Nossa, uma carninha aqui Olha uma carninha E os cachorros dormindo Não, o meu filho não Eu vou te tirar daí Os cachorros estão todos dormindo Eu queria que o filho Eu queria que o meu filho viesse para Nossa Aí os caras meteram o português Eu queria que o meu filho viesse para o paraíso E não que ele fosse morto Está aberta Eu vou soltar logo você Meu filho Deixe-me tocar o seu rosto Nossa, mano Azedou para ela agora também Acho que a mãe dele é um demônio Assim como eles Mano Vamos executar todo mundo agora Azedou Então bora lá, mano Capítulo 136 E mano Tudo com o pai da mãe dele Ficou nesse bagulho de deuscão Dando cabeçada no chão Que tem uma maluca, tá ligado Agora vai todo mundo rodar Por causa dela, mano Que maravilha, né E aí voltamos O Jin Sung criança aqui, né Isso é incrível, Jin Sung Esses golpes se chamam de Jebs Quer tentar também? Nossa Professora E o Han nos bateu E o Han, por que você bateu neles? Eles estavam tirando o sarro da Mijin Vou chamar a sua mãe Me desculpe Eu sinto muito E o Han, como eu não consigo mais enxergar bem Estou recebendo menos clientes As coisas estão ficando difíceis Então por favor Ah, aquele papo lá Que não se metem em confusão, né Como não temos muito dinheiro Não causa nenhum problema Cheguei E o Han, seu rosto Não, não foi nada demais Ah, ele começou a apanhar de boa, tá ligado E o Han, você está ficando mais distante Eu não faço ideia do porquê Talvez ele esteja preocupado Ou tenha algum problema Eu mal consigo ver o seu rosto agora Tudo é tão escuro Nossa, irmã Na verdade eu Estou começando uma nova igreja Maldito pastor, mano Maldito pastor Olha esse cara, mano Ele começou a se aproveitar da mulher, mano Foi ele que colocou na igreja do Deuscão lá, velho Mano Você não quer rezar conosco? Mano, olha a cara dele Filho da... Bem-vindos irmãos e irmãs Bem-vindos Essas vozes são pessoas da igreja Bem-vindas Sim, há quanto tempo eu não te vejo Bem-vinda Você não foi mais da igreja E está vindo neste lugar? Eu os converti Os membros daqui são todos da outra igreja Posso acender um incenso? Acho que... O que acha desse incenso? Iiiiii É bom, sinto o crino melhorando Tá acendendo a arvinha da braba, né Ok, então vamos rezar Ó, eu posso enxergar Posso ver claramente Deus, estou vendo Deus Mano do céu, velho A paz deve reinar sobre a terra Mano, ele mete um chazinho ali Para os caras ficarem meio loucos, tá ligado? E começar a ter alucinação, mano E achar que é por causa da igreja nova Meu Deus do céu Canalha, mil vezes canalha, mano É Deus... E Deus escolhe este lugar, né Entre todas as formas possíveis Ele veio como um cão Ai meu Deus do céu, velho Que brisa é essa, mano Pô, parece um barulho de chocolate, tá ligado? Mano, que parada é essa? Eu sou o seu Messias Olha os meus olhos O meu Deus cão vai me salvar disso, velho Eu tenho... Eu paraíso, eu tenho que ir para o paraíso, velho Vamos rezar Não sabia de nenhum Messias, velho Mano, pastor Satanás tomou conta do seu filho Enquanto Satanás tomar ciência disso Seu filho morrerá Seus demônios Deus cão, por favor, me salve, velho Eu estava indo bem Mano, olha o pastor maldito, velho Maldito, velho Meu lugar é lá Eu sou a escolhida Seis, seis, seis pessoas irão para lá Ih, o Han, eu tenho que proteger o meu Han Ah, ela só... Ela foi full manipulada, mano Nossa, mano Se formos para o paraíso Os meus olhos podem ser curados Ih, o Han e eu Venda todos os seus pertences E venha para o paraíso Canalha Canalha Meu Deus, velho Podemos voltar aos nossos tempos felizes Mas matem eles Nossa, olha o que aconteceu aí, né? Como as coisas ficaram desse jeito Eu me lembro dessas pessoas Elas costumavam ir à igreja Quando eu era mais nova Ele converteu centenas de pessoas da igreja E isso tudo foi planejado por ele Maldito, velho Pastor Mijin, Jin Sung e eu vamos também O quê? Por que você fez algo tão estúpido assim? Se apenas você e seu filho desaparecerem Ninguém iria os procurar Nossa, é verdade Quanto mais gente começa a sumir, mais perguntas As pessoas começam a fazer Então não era tão inteligente trazer o Jin Sung e a Mijin, mano Meu Deus, pastor Por aqui Nossa, mano Na cara dele, ó Filho da mãe E o Han, não dê nenhum sinal que possa deixar sua mãe desconfiada Será apenas um retiro de três dias e quatro noites Eu vou cuidar de vocês Vamos levar eles também Mano, o senhor planejou tudo, mano Planejou tudo Calma Espere até que eu os tranque na minha casinha de cachorros, mano Até eu cortar as suas mãos e pés O que é o Lalo? Adultos e crianças vão se separar? Mano, ele fez tudo planejado, mano Olha esse cara, velho Nossa, olha esse filho da mãe, velho Peguei vocês Messias, o cara que foi amarrado escapou O que é quem soltou ele? Não Aceite isso e me ilumine Eu trouxe todo o dinheiro que eu tenho Ah, pode crer Ah, eu vi o Jin Sung, né Tem de verdade Então vamos Nossa, mano E vou pregar a palavra de Deus pessoalmente Maldito, velho Ei, vamos começar a execução Nossa, mano Não, velho Vocês sabem o que vai acontecer aqui, né A mesma coisa que aquele cara lá do outro retiro Só que da escola quis fazer caminjinha Eu não posso falar aqui pra não levar um strike, né Solte a Mijin Mano, ele ficou louco, velho Começou a dar cabeçada Vamos, vamos o Jin Sung, pô Vamos o Jin Sung Mano do céu O que começa é a execução De acordo com o Messias Apenas os inocentes podem arremessar uma pedra Assim sendo nós Nós todos recebemos a salvação Estamos livres de nossos pecados Nós podemos jogar uma pedra Nossa, mano A primeira execução Será com essa meredriz de Satanás Pessoal Preparem pra jogar Mano, eles vão fazer um apedrejamento na mina, velho Meu Deus Que pesado, mano Será que isso aqui é real? Tudo que passou também é o seu lixo Meu Deus Eu perdi a minha mãe E o pastor me enganou E o Jin Sung E a Mijin Eu perdi todos eles Isso tudo É culpa da minha mãe Eu odeio ela Eu odeio ela Sinto muito Nossa, levou uma pedrada na cabeça, mano Nossa Que pesado, mano Nossa, mano Nossa, ela foi bombardeada de pedra, mano Que pesado, mano Parem, esperem Ah, ele levantou Caramba Boa, moleque Vamos, eu Caramba Vamos Aquele desgramado Aquela é minha postura As mãos dele estavam em carne viva Ele arrebentou a corda E bloqueou todas as pedras jogadas Todas Ele bloqueou todas elas Caramba Brabo, moleque Brabo, moleque Vamos, mano Vamos, moleque Nossa, isso é incrível o Jin Sung Ah, ele ensinou pra ele lutar, né Caramba, Jin Sung É assim que você faz? Ele apenas me observou E copiou exatamente o que viu Mano, moleque É um gene do box Gene do box, pô Estou me esforçando muito Para de superar Merda Eu pensei que eu já havia superado ele Nossa O Jin Sung Eu já sabia que ele era muito bom no box, mano Por isso que o Jin Sung Tá falando aqui, tipo Nossa, tudo faz sentido agora Por isso que ele treinou tanto Para ficar bom no box Para superar o Euhan, mano Porque, tipo assim O Jin Sung Como treina box Sabia que ele tinha um talento absurdo Já Caramba, velho Eu me esforcei tanto Para ser forte Ele copiou tudo Eu não posso derrotá-lo Caramba, moleque Aí seu desgramado Solta Mijinho Mano Caramba, velho Que doideira E aí plot twist Atrás de plot twist Mano, você é louco Esse arco aqui Tá muita doideira, pô Muita doideira, mano Você é louco, velho Bagulho Explodindo sua mente Tá ligado É muita Nossa, você tá maluco, pô É muita doideira, mano É deuscão É o pastor mentiroso É a mãe do cara É um moleque Que é gênio do box Tá louco, mano Muita doideira Mas é isso, rapaziada Muito obrigado a todos Pela presença, amanhã tem um vídeo diferente De uma outra obra, tá ligado Que eu prometi pro Black Horse É muito tempo Então é isso, rapaziada Te vejo amanhã Tamo junto Valeus e falou